Papai teve uma mudança comportamental, até então muito rígido em certas coisas. De repente, a gente descobre que a mudança foi brusca. Uma mudança para uma vida mundana, para uma vida de farra, de muita desordem, para uma vida de muito gasto, de muita gastança, de muito tudo. E, ao mesmo tempo, para dentro de casa, de uma dureza terrível e de violência, de abuso de autoridade e de opressão, gerando medo na gente, gerando medo nos filhos. Mamãe, sempre uma mulher muito firme, a gente sentia que ela não tinha medo, mas ela queria que ele mudasse o comportamento de uma maneira até educativa, que ela não conseguiu. Mas interessante, como algumas coisas funcionam para fora e não funcionam para dentro de casa. Isso foi gerando entre nós um abismo. um distanciamento, né? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto Hérsede. Que alegria acolher você aqui nesta noite. Eu sou a irmã Maria Raquel e trago um convidado tão especial para partilhar com a gente, para falar também ao seu coração. Gente, ele, missionário há mais de 30 anos, fundador da Comunidade Boa Nova, esposo da Dona Mônica, pai de três filhos, avô de oito netos, compositor, músico. Eu estou falando de Hamilton Apolônio. Seja muito bem-vindo, Hamilton. Obrigado. Acolhimento desse até alegra o coração, né? Coisa boa. Obrigado, sim. A alegria estar com vocês aqui. Essas realidades que você colocou são verdadeiras. Para a glória de Deus, é tudo isso mesmo. É tudo graça, verdadeiramente. Que bom. E, gente, o Hamilton está aqui hoje. Ele tem um testemunho muito forte. Na verdade, são vários testemunhos dentro de uma história de vida com Deus. Eu convidei o Hamilton hoje aqui, porque ele vai partilhar com a gente, primeiro, sobre esse ser família. O Hamilton vem de uma história difícil. Sofreu muito com o seu pai. Sua mãe e seus irmãos sofreram bastante. Era um contexto de violência. Mas ele vai partilhar isso aqui melhor com você. Ele me falava aqui uma frase. Eu disse, Hamilton, a gente vai ter que explicar isso aqui para as pessoas. Ele dizia assim, a minha família teve tudo para ser muito feliz. Mas nós não fomos. Por que será que essa família não tocou essa felicidade? Presta atenção que o Hamilton vai partilhar com você, para que você aprenda a partir da experiência dele. que possa dar uma resposta diferente. Mas aquela tragédia foi transformada em testemunho. Aquela dor foi transformada em amor. Porque o Hamilton hoje também pode dizer, eu e a minha família, meus filhos, meus netos, minha esposa, eu e a minha casa hoje servimos ao Senhor. Como foi essa reviravolta na vida do Hamilton? Então, fique atento, porque ele tem muito aqui para partilhar hoje. E sobretudo, gente, a força do perdão. Na verdade, essa tragédia que se tornou testemunho, só foi possível pela força do perdão, por um coração que se abriu à graça de Deus e foi capaz de perdoar. Hamilton, por onde a gente começa? A história é longa e de muita catequese, de muita reflexão. Vamos lá, me ajude aqui a começar. Só isso que você falou já é uma grande graça. O que você acabou de dizer, né? Verdadeiramente é a mesma realidade de muitas famílias, para não dizer de grande maioria, né? Deus sempre presente, nunca nos abandona, mas quando ele não é o Senhor, quando outros senhores mandam na casa, até realidades humanas, como o intelectual, como o financeiro, como a questão... Tudo muito bem estabilizado. Tudo sem problema. Questão que eles não podem ser os senhores. Só há um Senhor. Só quando Deus é Senhor, como diz o próprio Salmo, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Presente ele está, porque nos ama muito. E na minha família não foi diferente, na minha vida não foi diferente, né? Ele não era o Senhor da nossa casa. Então, Hamilton, vamos lá. Havia uma boa condição financeira, na verdade, excelente condição financeira. Sim, havia, graças a Deus. Bons empregos, um nível intelectual alto dos seus pais, assim, tinha tudo, mas não havia felicidade naquela casa. É, porque quando Deus não é o centro, quando Ele não é o Senhor, a gente se apega a outras realidades. Especialmente uma coisa muito forte lá em casa foi o dinheiro, tá? Isso é verdade. E aqui pra nós, que, biblicamente, foi o único inimigo declarado que Jesus colocou pra nós. Inclusive disse, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro que pode ser solução, mas pode estar sendo problema de muita gente também. Claro que é esse apego, né? Não, Ele como um instrumento de serviço e de partilha até. Mas o que você faz dEle? Mas Ele como Senhor. Ele como, tá na Bíblia, como mamon, como Deus da riqueza, como um Deus que absorve toda a atenção pra Ele. Aí, a gente já não se serve dEle, a gente serve a Ele. Ele se torna o dono da gente. Isso é horrível. Qualquer posição. E Jesus foi declarado, ninguém pode servir a dois senhores. E Ele colocou os dois. Deus e mamon. Deus e o dinheiro. E diante desse contexto, Hamilton, como é então que aquele jovem, aquele filho, encontrou o Senhor? Como é que isso aconteceu? Conta pra gente a história, que eu sei que foi uma história de muita dor. Verdade, né? Meu pai, desde muito cedo, teve a graça, né? Que eu digo, que é graça. De uma inteligência muito aguçada e a condição de gerar riqueza, de ter dinheiro e tudo mais. E Ele, muito jovem ainda, pelo que eu sei, depois fiquei sabendo, Ele se tornou, basicamente, o chefe da casa, por uma grande capacidade. Ele se tornou o filho mais importante. Eram quatro filhos, porque Ele tinha essa facilidade, basicamente, até mesmo meu avô, o pai dEle, ficou submisso a Ele. Porque essa realidade financeira, a capacidade dEle gerar dinheiro, e bens, o colocou numa posição dentro de casa, quase como o chefe, sem a maturidade. E sem a maturidade. Eu acredito que, a partir daí, tudo foi evoluindo, né? Casou, nós somos seis filhos, né? Casou com minha mãe, uma mulher muito intelectualmente desenvolvida, a nível de cultura realmente vasta. E os dois, claro, se você tem essa capacidade, tudo vai dando certo, né? Minha mãe foi uma funcionária dos Correios, de um nível muito alto, mas professora desde 15 anos, ela é pedagoga, economista, ela teve várias realidades. Isso, e vários, estudo mesmo, porque louca por estudo. Tanto que nossos filhos, nós tivemos facilidade também com estudo. Todos nós gostamos de matemática, só para você saber. Porque desde pequeno, que ela colocou na nossa mão literaturas, uma delas foi o homem que calculava, de Malbataã, o Beremis, que resolvia questões matemáticas muito facilmente. Então, tivemos essa facilidade com eles. Mas, verdadeiramente, Deus não era o centro da nossa casa. Essa é a realidade. Aprenderam muitas coisas, mas não aprenderam que Deus é o Senhor, né? Não, não. Não havia nem sequer essa direção. Sim. Mamãe sempre falava, que a mãe foi uma livre pensadora, ela estudou muito várias religiões, até ia ser freira, né? Mas não deu. A irmã dela foi ser freira. Minha tia, já falecida, foi franciscana, depois foi beneditina, enclausurada. Terminou os seus dias na clausura. Uma mulher muito feliz. Mas minha mãe tinha grande admiração por ela, a irmã mais velha dela. Mas não tinha essa questão do senhorio, porque o senhorio é que é muito importante. Acho que nós podemos afirmar nesse ponto, o senhorio de Deus, onde ele orienta, ele dá as direções certas, ele dá a maneira de viver, ele orienta para o amor. Então, quando não tem isso, a gente vai ser orientado para outras coisas, né? Para a vida secular, de uma maneira, às vezes, abusiva ou totalmente desconectada de Deus. Mas tivemos uma infância muito boa, muito tranquila, beira de rio, banho de rio, tudo mais. Então, isso eu não tenho nada que reclamar, pelo contrário, tenho a agradecer. Mas chegou o momento onde papai perdeu tudo que tinha construído, que eram empresas, eram tudo mais, a ponto de termos que morar na casa de vovó, que ele tinha comprado para os pais a casa. E fomos morar juntos. Depois, papai passou num concurso federal, mamãe já estava nos correios, e os dois foram para a capital nos levando. Só que a partir daí, é que começa uma outra realidade de vida. Papai teve uma mudança comportamental. Até então, muito rígido em certas coisas. De repente, a gente descobre que a mudança foi brusca. Uma mudança para uma vida mundana, para uma vida de farra, de muita desordem, para uma vida de muito gasto, de muita gastança, de muito tudo. E, ao mesmo tempo, para dentro de casa, de uma dureza terrível, e de violência, de abuso de autoridade, e de opressão, gerando medo na gente, gerando medo nos filhos. Mamãe, sempre uma mulher muito firme, a gente sentia que ela não tinha medo, mas ela queria que ele mudasse o comportamento de uma maneira até educativa, que ela não conseguiu. apesar de ser também professora de relações humanas, e tudo mais. Mas interessante, como algumas coisas funcionam para fora, e não funcionam para dentro de casa. Isso foi gerando entre nós um abismo, um distanciamento. E essa é uma das coisas que a gente tem que aprender, se eu posso dizer para muitas famílias, tenha Deus como Senhor. A palavra de Deus. É preciso ter Ele como Senhor. não só com Ele presente. Como muitos de nós acostumamos a ter um Deus que parece que Ele é quem serve a gente, Ele não tem voz ativa nenhuma. Ele é um Deus faz favor. Um Deus me sirva. Não é um Deus que a gente serve, é que a gente busca viver o que Ele diz. Então, lá em casa, foi um tanto isso. E como é que aquele jovem, 17 anos, sem ter como se manter onde morar, de repente se viu obrigado a sair de casa? Como é que a situação chegou nesse extremo? O abismo foi se aprofundando, foi se alargando, né? E devido à violência, devido às surras, às perseguições. Papai, acredito que ele teve um tanto de ciúme de mim como a mãe, porque eles não estavam bem. E uma das coisas que hoje eu trabalho com casais e com família, eu digo, olha, a unidade conjugal. Foi uma direção muito acertada da palavra de Deus, desde o Gênesis, que Jesus em Mateus 19 ratifica, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Um só. Acho que o grande desafio da vida de casal é ser um só. Um só. Em tudo. Em tudo mesmo. Gente, aqui eu vou pedir para o Hamilton, vamos fazer um parêntese aqui, pode ser, Hamilton? Sim. Porque são 37 anos de casado, graças a Deus, muito bem casado, feliz, como ele me testemunhava. E a gente partilhava ainda há pouco, né, Hamilton, quantas pessoas, inclusive missionários, inclusive missionários que têm vivido este drama, infelizmente, de uma separação, de um divórcio, tem faltado vigilância, talvez até a maturidade, alguém também próximo, que oriente, porque é muito delicado. E eu perguntava, Hamilton, qual o segredo? 37 anos casados e, além disso, eu conheço filhos que estão no caminho do Senhor, porque é outro drama que os pais têm vivido. Quantos missionários eu conheço, membros de novas comunidades que enfrentam isso, não conseguiram passar para os filhos aquela experiência, não conseguiram, tentaram de todas as formas, certamente, mas por alguma razão, esses filhos acabaram se desviando, se revoltando com Deus e fica ali um incógnito na cabeça. Então, vamos lá, família, educação dos filhos, fala para a gente aqui, Hamilton, o segredo, que eu sei que a palavra de Deus é quem nos orienta. A gente tem dificuldade de aprender as lições, não é tão simples aprender a lição. Dizem que o sábio aprende com o erro dos outros, dizem que o que é esperto aprende com os próprios erros, mas o sábio mesmo aprende com os erros dos outros. É isso. A experiência de casa, ela me foi também muito importante. Porque mamãe até tentou espiritualizar a casa, mas foi naquele momento onde o papai não estava nem um pouco interessado mais em espiritualização do ambiente. E houve um racha, uma divisão, uma divisão. E como Jesus diz, toda casa dividida vai cair. Isso é uma assertiva, é uma coisa que não tem outra consequência, a não ser a queda. Dividiu o casal, vai cair. E não é só o dinheiro que divide, né? Não, não. Às vezes a própria missão, o chamado pode ser uma causa de divisão para o casal. Foi por isso que eu fui, acho que essa lição que eu tive do meu lar, que quando houve a divisão entre papai e mamãe, a coisa foi complicando. Ficou difícil para todos os filhos. Você fica num ambiente dividido, dividido. Você não sabe a quem se reportar mesmo e pode fazer tudo errado também. Então, o casamento para mim foi uma graça muito grande de Deus. E dentro desse conceito bíblico de deixar pai e mãe, dessa realidade, até hoje eu brinco para falar com vocês, né? Vamos lá. nas minhas pregações. Quem ouve minha pregação, alguém que ouve minha pregação vai saber essa realidade. Se é para deixar pai e mãe... Imagine o resto. Essa é a resposta. Imagine o resto. Eu fui descobrindo que até para manter a vida conjugal ou casal, se necessário for, ele tem que deixar até mesmo coisas sagradas. E não depender nem de pai, nem de mãe, de sogro, sogra, não depender de outras realidades, porque onde tem dependência... Tem interferência. Você pegou legal não foi? Verdade. Onde tem dependência, tem interferência. Cedo ou tarde vai acontecer isso, né? Quem decide casar aí, primeira coisa, deixar pai e mãe. Precisa. Que não é abandonar. Sim, sim. Jamais abandonar. deixar significa justamente cortar as dependências. Aquele cordão umbilical. Tem que cortar. Porque se não cortar as dependências, a interferência vai chegar em qualquer momento. Certo? Esse é um trabalho que deve ser feito sempre. O outro é de ser uma só carne, se tornar uma só carne. Um só dinheiro na casa. Celulares, computadores, com senhas compartilhadas, no mínimo, ou então sem elas. uma só direção. Onde os dois dão a direção. A realidade das decisões, sempre os dois. Porque não são dois, um só. É a matemática de Deus, um mais um igual a um. Um mais um. Na matemática de Deus, não, dois. É um. Um mais um igual a um. E isso é bem definido já. E temos que caminhar por aí. Então, com meus filhos, com nossos filhos, eu e Mônica, desde o começo, entendemos que teria que ser isso. Mas mesmo como missionários, houve um momento em que a gente se perdeu um pouco. Porque esse um mais um igual a um, implica renúncia. Não somos dois, somos um. É um só. E tem que ser a decisão ou assumida. E se você diz, ah, Milton, que Deus falou com você, não foi? Certo? De uma palavra? Sim. Moisés, o sogro, o Getro. Num momento muito lindo de missão, da nossa missão, meu e Mônica, a gente trabalhando muito. Ela canta muito bem. Então, no ministério, na pregação, a gente vivendo uma vida ministerial muito ativa. Mas eu senti que tinha alguma coisa que não estava bem. A gente estava se distanciando, mesmo na missão. E numa das orações que eu fiz, me veio uma palavra que 1 Timóteo 5, 8. Lá está escrito assim. Eu sei de qual porque foi uma pancada na minha cabeça. Quem se descuida dos seus. principalmente dos de sua própria família é um renegado pior do que um infiel. Isso é textual. Está lá escrito. E isso, para mim, me chamou a atenção nesse versículo bíblico que eu prego muito sobre ele porque me foi e é muito importante. Eu disse, o senhor está falando isso em relação a quê? Em relação a Mônica? Em relação aos filhos? E eu não posso me descuidar deles de forma nenhuma. Se não é um renegado pior do que um infiel. ainda que esteja fazendo um bem muito grande aos outros. Ainda que esteja evangelizando para valer e trazendo muita gente para Jesus. Mas existe uma realidade que é do próximo mais próximo. Da família estava ali. Isso foi duro para mim ouvir isso. E eu continuei minha oração e arrisquei a fazer o que Francisco de Assi fez sem nem estar perto dele. Bem distante. Eu abri a Bíblia de novo e caiu em Êxodo capítulo 18. Êxodo 18, quando eu comecei a ler, eu não tive dúvida de que Deus estava falando comigo. Era justamente quando Getro, o sogro de Moisés, vem trazer a esposa, aqui a filha dele, e os netos de volta para Moisés. Ele vem trazer Séfora e os dois meninos que foram deixados com ele quando ele veio fazer a libertação do povo do Egito. E ele estava no acampamento lá atendendo muita gente até quando Getro chegou no acampamento com Séfora e os netos. Ele não interferiu porque ele ficou assistindo Moisés trabalhar. Leiam, é fantástico esse 18. Estava lá, Getro, assistindo Moisés trabalhando. Uma fila bem grande de gente e Moisés atendendo aquele povo. Era eu. Eu sempre fui de atendimento, de atender muitas pessoas em aconselhamento. Naquele momento da leitura não era mais Moisés, era Milton. Era Milton atendendo muita gente e não dando a devida atenção à esposa e aos filhos. Era eu ali. Só que de repente Getro se apresentou, Moisés parou o que estava fazendo, você vai ver lá na leitura, cumprimenta Getro e Getro teve uma coragem. Todo mundo precisa de um sogro desse, viu? É verdade. Getro diz assim, Moisés, você está trabalhando errado. Desse jeito, nem você aguenta, nem o povo aguenta. E vocês sabem que Moisés acolheu o conselho de Getro. O que devo fazer? Ele disse, fique somente com aquilo que só você resolve. O resto, delegue. Dê aos outros. Santo conselho. Foi. E Moisés, você sabe que ele arranjou 70, né? Então ele estava fazendo um trabalho de 71. Não tem como você fazer, você entrar num ativismo desse e ainda cuidar da esposa e dos filhos. Então ali foi muito definitivo para mim. Talvez por isso você perguntou por que meus filhos estão. A partir de então, por exemplo, a maioria das viagens como raridade, eu faço sem Mônica. Tem lugares, tem missões que me chamam e quando diz o senhor podia vir sozinho, eu digo, não dá. Eu não posso porque seria desobediência à orientação que Deus me deu. Há muitos anos nós só viajamos juntos para todos os lugares ou quase todos. Uma vez ou outra, um fator doença. Agora mesmo o nascimento do oitavo neto, por isso que ela não está aqui comigo, senão ela estaria comigo. Dividimos a direção nas missões, viajamos muito de carro, viajamos cerca de 5 mil, 6 mil quilômetros por mês de carro, nós dois juntos, mas sempre juntos. Hoje, e sempre foi assim e quando eu tinha as crianças, era com as crianças. Então eu fui entendendo que a gente não podia dissociar as coisas e eu não teria o direito, nós dois não teríamos o direito de cair totalmente na missão e não cuidar dos filhos. E eu não teria nenhum critério se entrasse na missão de uma forma tão brutal e esquecesse que eu sou casado. Jesus é maravilhoso quando nos orienta para uma só carne, mas Paulo, Paulo disse claramente quando fala aos celibatários e aos casados. Aos solteiros digo eu, vocês cuidam das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar o outro. Aí eu digo, olha essas palavras de Deus foram batendo na minha cabeça e isso eu não vi na minha casa, entendeu? Então havia uma mãe, era uma mulher muito inteligente, mas uma mulher do trabalho, ela trabalhou muito e cuidava da gente da maneira como ela podia e foi maravilhoso, mas muito trabalho. A mãe passou três anos, até perto de morrer, que ela morreu faz seis meses, ela dizia para mim, meu filho, quando eu lembro que eu passei três anos me especializando, ela viajou, ela morou fora, morou em Brasília, morou no Rio de Janeiro, morou em Recife, se especializando e a gente vinha de 15 em 15 dias conosco durante três anos, ela disse, aqueles três anos me machucaram muito, custaram caro, custaram caro, tanto que ela recebeu proposta de ir para a França, para fora do país, de altos cargos, dinheiro muito, e ela disse, uma hora ela disse, não, eu não quero mais, cheguei no limite e ficou conosco, cuidando, mas papai também muito do mundo assim, além do mundo, muito do trabalho também, eu acho que isso vai nos ensinando muito. Perfeito, Hamilton, acho que a gente fecha esse parênteses, tenho certeza que isso falou o coração de tanta gente que está aí, olha, compartilha esse podcast, quantos casais precisam ouvir isso, a gente fala muito, né, como resolver a questão família, os problemas que a família está enfrentando, a gente reza nessa intenção, reza naquela intenção, mas a Hamilton dizia, não tem como resolver a família se não começar pelo casal, e ninguém trabalha o casal se não trabalhar esta pessoa, também cada um na sua individualidade, essas feridas, essas curas que são necessárias. Gente, vou fechar aqui o parênteses, vamos voltar lá na história, porque eu estou diante daquele jovem com 17 anos, sem dinheiro, sem ter para onde ir, que sai numa briga, em vias de fato com o pai, e é obrigado a sair de casa, e ali começa também, na verdade, a continuação de uma história bem dolorosa. Hamilton, vamos voltar aqui no tempo e voltar para essa cena então. Como é que foi isso? Aquele jovem que não tinha Deus, porque não conhecia o Senhor, de repente se viu sem casa, sem família, sem nada, sem ninguém, partilha com a gente essa história. A grande graça é que Deus nunca nos abandona, isso eu vou dizer o tempo todo, Ele está sempre conosco, nós podemos até rejeitá-Lo, mas Ele não nos abandona. Eu não tinha essa experiência com Deus, eu não conhecia Deus, minha oração não existia, eu acho que existe porque Deus se esforça em falar com a gente, mas é de lá para cá, daqui para lá não tinha resposta. A situação com o papai foi complicando, dentro de casa o ambiente ficou tenso, violento, opressor, castigador, e intimidador também, não só conosco, mas com a mãe, com os filhos, o clima foi ficando muito acirrado. Tivemos momentos muito difíceis, e uma hora o papai quis me proibir de algumas coisas que eu não abri mão, e pela primeira vez eu enfrentei, e não foi bom, porque a partir de então o clima ficou muito ruim em casa, logo depois eu sofri um acidente, onde ele não foi me socorrer, porque já que eu tinha resistido em abrir mão de algumas coisas, ele disse que não tinha mais filho, e quando ele disse que não tinha mais filho, no acidente a pessoa que foi me socorrer disse, seu pai disse que você se vire, que ele não tem filho não, e eu disse então, eu também não tenho pai, e essa pessoa foi que me levou para o hospital, me gerou três cirurgias, mas eu continuei em casa, mas eu já não me comunicava com ele, nem ele comigo, até que um dia ele me mandou, eu já dirigia, ele mandou por um dos meus irmãos que eu fosse buscar minha mãe de carro, onde ela estava, na universidade inclusive, aí quando eu fui buscá-la, deixei ela em casa, disse, vou ali, sair com o carro, porque afinal de contas eu não tenho pai, acabei de prestar um grande favor, tenho direito a dar uma voltinha de carro, não tenho? Até quando eu disse a você, quando eu prego para a juventude, digo, olha, cuidado jovem, tem coisa de juventude e tem coisa de jumentude, tá certo? Aquelas que a gente faz assim, aquelas loucuras que a gente acha que pode e não pode, né? E quando eu voltei, papai estava na sala de casa, querendo me inquirir, porque aqui eu tinha saído com o carro, isso é hora de chegar, e naquele, eu estava muito já, estava operado ainda, com um braço, foi a grande graça, mas mesmo assim, eu tirei assim, onda da cara dele mesmo, ele falava e eu ria, eu ria, tirava onda mesmo, aquela coisa que jovem sabe fazer, né? Bota, até a língua corre na boca, aquelas gracinhas que a gente faz com ele, ele não aceitou aquilo, partiu para cima de mim, eu parti para cima dele, e a coisa ficou feia, foi uma das coisas mais complicadas da minha vida, eu tenho 1,70, 1,71, papai, eu tenho 1,80 e pouco, 120 quilos, minha mãe tem 1,5, e foi uma cena muito triste, mamãe querendo separar a gente, gritando, não, 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 mamãe não grita, mamãe não levava a voz não, assim, foi muito difícil, aí foi cada um para um lado, eu fui para o quarto, mas alguns dias, segundo mamãe, eu não registrei essa data, foi no dia 4 de outubro, dia de São Francisco, ela tinha registrado isso, ela disse, foi aquele dia que você foi embora de casa, eu digo, não lembro mãe, só que ela dizia assim, filho, volte para comer, na mesa, venha, passei um tempão que eu não sentava mais na mesa, dentro de casa, mas o dia que ela pediu assim, com jeitinho, eu fui, mas deu errado, foi o dia, o dia que o papai se levantou, disse, não, pode não, ou eu vou sair em casa hoje, e aí a coisa complicou, peguei algumas roupas, mamãe me deu algum dinheiro, ela trabalhava, ela se vai, eu saí pela casa dos parentes, depois aluguei o lugar, enfim, essa correria louca, e aí sem Deus, sem aquela experiência necessária, e aí foi, a graça de Deus foi chegando, mas até aí, foi esse o contexto, de um jovem, véspera de vestibular, graças a Deus ainda passei, vestibular, e meu sonho era ser matemático, então, passei vestibular de matemática, e entrei na universidade, sempre com a ajuda de mamãe, um pouco, mas não estava dando certo, não tinha cabeça para estudar, mas graças a Deus, acabei fazendo concursos, passei em três concursos, fui chamado para um deles, aos 18 anos, assim que fiz 18 anos, fiz três concursos, fui chamado para um deles, por isso, Gilton, perdão, os erros do seu pai, claro, mas também você reconhece ali, naquelas atitudes, que poderia ter sido evitado, você falou aqui, coisas de jovem, mas é juventude, mas que de fato, até porque você não conhecia também, os mandamentos do Senhor, mas faltou um pouco ali, eu reconheço que eu errei ali também, sim, esse foi um erro grave, claro que tudo isso, é provocado também, pelas circunstâncias, pela irritação, por aquilo que você vê, pelos maus tratos, por aquilo que é abusivo, na carta aos efésios, pais, não exasperem os vossos filhos, não irriteis também, filhos, obedeçam os vossos pais, é realmente a harmonia da família, e quando se quebra, todos sofrem. Quebrou a harmonia, quebra, todo mundo sofre, então isso vai crescendo também, você não tem tanto domínio, sobre essas realidades, com Jesus, com o Espírito Santo, agindo na vida da gente, o controle não é total, porque tem uma resposta que é nossa, você imagine, sem ser submisso a esse controle, eu até então me controlava, eu digo a você, que eu nunca tinha enfrentado o papai, até aquela vez, sempre fui muito, até calado, obediente em casa, mas chegou uma hora, onde não deu, explodiu tudo, e essa hora é muito perigosa. O chocou muito, quando ele disse, não tenho mais filho, acho que aquilo ali foi... Tudo aquilo também foi muito grave, e tudo foi explodindo, foi inchando, uma coisa foi inchando, e eu sei que tem jovens que estão conosco, assistindo essa realidade, e que devem estar num nível, talvez, de explosão, eu peço a você que alivie a pressão, porque explodir nunca será coisa boa, nunca será. Eu me recordo, Hamilton, que você disse, quebrou algo dentro de você, talvez até mais do que no dia que seu pai disse, que não tinha mais filho, pela maneira como você partilhava comigo, e a dor, que foi naquela experiência, quando é ele com você no carro, e um amante, e beijou aquela mulher, se despediu dela na sua frente, e falou pra você, isso é que é mulher, e você disse, não, isso não é o que é mulher, é a mulher, é a minha mãe que está em casa, se sacrificando por nós, por nossa família, e você disse que aquilo gerou um distanciamento absurdo, que você, algo rompeu dentro de você, com relação ao seu pai, aquela autoridade que ele ainda tinha, a partir daquele momento, parece que você já não reconhecia mais, porque não era o homem que você queria imitar, que era referência mais pra você, é como se a autoridade dele tivesse se perdido ali, né? Eu demorei muito a partilhar isso, e nunca conversei isso com a mamãe, porque... Isso veio à tona agora, depois do falecimento dela. Depois do falecimento da mamãe, eu posso contar com mais liberdade, já contei em outros momentos, mas sempre com receio de que chegasse isso a ela, mas eu sei que ela teria maturidade, ela sabia de muita coisa também, é que a gente, o casal também, um sabe muita coisa do outro, e os filhos pensam que não sabem. Eu sei que ela tinha ideia da vida de papai, de alguns erros. Isso foi muito difícil pra você. Mas pra mim foi difícil, quando eu vi, eu vi que papai tinha essa realidade do adultério, e que ele quis naturalizar comigo, e não deu certo. Eu acredito que um dos pontos de divergência comigo, o papai começou aí, quando ele percebeu que eu não aceitei, eu não aceitei aquilo que ele fez, eu não aceitei ele com outra pessoa, ainda mais dizer, isso é que é mulher. Aí não, mulher pra mim era minha mãe, que sempre trabalhou muito, e lutou muito pela família, em tudo. Então, aquele conceito que ele colocou ali, sem desmerecer aquela mulher, que tava numa situação, coitada de, necessitada, e ajuda também. Só que na adolescência, você não calcula um negócio desse. Pra mim, ela não tava precisando de ajuda nenhuma, ela era o atrapalho, ela não era um motivo, não era um motivo, pra ninguém tá ajudando. Hamilton, dois conselhos que você daria, o primeiro, pra os homens, os pais que estão nos assistindo agora, que estão sob esse laço do adultério, espírito de luxúria, o que você diria pra esses homens, pra esses pais, e segundo, pros filhos, que talvez estão vivendo a situação que você viveu, que tem conhecimento, desse adultério do pai, ou até mesmo da mãe, que estão sofrendo com isso, porque, como você falou, quando não há unidade entre o pai e a mãe, a cabeça do filho tá perturbada. Ele é o mais, ele é o vulnerável da história. Então, o que fazer, como ele se, se não perder, esse equilíbrio tá, meu Deus do céu, emocional, psicológico, como esse filho se, se portar diante de uma situação dessa, quantos jovens estão nessa situação, vendo os pais, vendo o pai e a mãe, numa vida, numa vida, vamos dizer outra palavra, difícil. E assim, o quanto isso, abala, afeta emocionalmente, e eles se veem de mãos atadas, não sabem o que fazer. Mas vamos começar com os pais. Eu coloquei pais, mas pode ser a mãe também, que estão nessa realidade de adultério. É difícil dar conselho, mesmo porque, você sabe que, quando o coração tá fechado, não se abre a isso, né? Claro, se eu pudesse, e como faço muitas vezes, em diálogo com o pai ou com a mãe, no aconselhamento, eu digo vocês, não imaginem que seus filhos vão compreender. Porque nenhum de nós teria maturidade pra compreender tal coisa. Não é tão simples. Porque pode ter duas vertentes. Uma é ele querer fazer igual a você faz, que também não é boa coisa. Outra é ele odiá-lo porque você fez. Cada um tem duas vertentes. As duas são ruins. Porque é pecado. E o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito mesmo. Eu diria aos pais, aquilo que Jesus um dia falou. Ele falou duas frases sobre escândalo. É impossível que não haja escândalo. Ai daquele por quem vem. E se aquele que escandalizar um desses pequeninos, fique sabendo que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar do que escandalizar um desses pequeninos. A gente, como pai, como mãe, a questão do adultério ou de outras fraquezas violentas, ela é escândalo para um pequenino. Ela desvia o pequenino da rota da vida. Escândalo é isso, né? É desviar. Então, diga aos pais, tenham muito zelo com isso. Você dizia, Hamilton, que o adultério, na verdade, ele é quase como um sintoma. Ele é o transbordar, na verdade, um problema que já está acontecendo ali entre o casal. Você falava, ele não é a raiz. Ele é o sintoma. Ele é uma consequência daquilo que Jesus também disse. Seja fiel nas pequenas coisas e você será fiel nas grandes. Seja infiel nas pequenas, você vai ser infiel nas grandes também. O adultério, geralmente, é o transbordamento de uma série de infidelidades. Falta de atenção, zelo, cuidado, carinho, diálogo, maneira de falar, de agir, indiferenças, brutalidades, ignorâncias. Isso tudo é infidelidade. Falta de lembrança, de celebração de datas, de estar presente, de estar junto. Cuidado pessoal, cuidado com o corpo, cuidado consigo mesmo, cuidado com a casa. É atenção, disponibilidade, solidariedade. Tudo isso é infidelidade. E tão grave quanto o adultério. É que a gente coloca o adultério como se fosse a infidelidade mais grave. Ela não é a infidelidade mais grave. Ela pode ser a consequência mais desastrosa. Mas não é a infidelidade mais grave. Porque às vezes a infidelidade mais grave é a ausência de um boa noite. É a ausência de um boa noite. E tudo isso, claro que eu fui aprendendo e tentando viver isso com Mônica. Acostumamos a fazer o sinal da cruz no outro todos os dias antes de dormir. Chova que faça sol. Como diz a palavra, jamais permitir que o sol se ponha sobre o ressentimento. Vamos ouvir o perdão. A palavra de Deus é fantástica, né? Não é fantástica? É orientadora por demais. Demais. E se abrir, dá certo. Então, os pais saibam que vão prejudicar seriamente a vida dos filhos, como só que alguns já foram prejudicados. E eu tenho outra palavra que me leva a entender muitos casais e muito pai, muita mãe que entra por esse caminho do adultério e tudo mais. É que a fera ferida fere. A fera ferida fere. Fere. Ela fere. Até sem querer, mas ela fere. Ela está ferida. Às vezes eles também estão feridos por outras realidades de vida. E eu fiz um aconselhamento uma vez que me pediram de uma pessoa até de uma classe social alta. Ele estava com duas famílias e a família primeira descobriu que ele já tinha outra família em outra cidade. Depois de muitos anos. Com filhos, com tudo. Descepção. Isso. Como o trabalho dele permitia ele se ausentar de casa, assim, a semana inteira, houve acordo com ele. Semana, dia de semana com um, final de semana com outro. Esses trabalhos fora aí, digo o que quiserem dizer, não sei se isso dá certo, não. Eu aprendi da minha mãe, né? Um grande abraço pra minha mãe, dona Maria Sely, seu Paulo, meus pais. Mas minha mãe me ensinou isso aqui, quando eu comecei a me entender por gente, ela já me ensinou isso aqui. Duas coisas. Primeiro, quando for escolher o seu esposo, olha a maneira como ele trata a mãe dele. Porque é assim como ele vai tratar você. Por isso que eu escolhi Jesus. Eu escolhi porque eu vi como ele tratava a Nossa Senhora. Escolheu bem, escolheu bem você. Mas a segunda coisa, Amelto, ela dizia assim, nunca durma sem o seu esposo. Eu tenho, minha mãe, meus pais estão aí com quase 50 anos de casado. Ela fala, e ela fica muito feliz de dizer isso. Ela fala, nunca dormi sem o seu pai em 50 anos de casado, salvo quando eu precisei, acho que foi internar para um dos nascimentos nossos. Somos três filhas e ela precisou ficar no hospital. E naquela noite, ele ficou em casa com as outras crianças e ela precisou ficar no hospital. Mas ela diz, pronto, foi a única noite. Porque ela, recém-casada, estava comendo e tinha dois homens viajantes, que a gente chama, comendo do lado. E ela escutou a conversa de um com o outro, dizendo assim, olha, rapaz, um era recém-casado também. nunca, não traia a sua esposa a primeira vez. Porque depois da primeira vez é muito difícil. Começou a conversar e aquilo acendeu uma luz assim. Ela disse, não vou dar oportunidade. Não vou dar oportunidade. Perfeita decisão. Fiz muitos sacrifícios na vida de ter que viajar junto, de ter que... Mas nunca me permiti dormir longe do seu pai. Então, coisas que a gente leva para a vida, não é? Se é para deixar pai e mãe, imagine o resto. Imagine o resto. Você sabia que esse aconselhamento resultou em que? que ele dizia claramente para mim. Ele disse, olha, é que você não me conhece. Você não me conhece. Eu tanto tenho dinheiro como eu tenho amor para duas famílias. Essa senhora. Bem assim mesmo. Assim, na... Na classe. Na classe, eu digo, sim, mas... As famílias concordam com isso. Aí ele disse, mas é problema deles, não é meu. Bem assim mesmo. Pergunte a qualquer uma das duas se eu negligenciei alguma coisa em casa. Bem assim mesmo. Os filhos também não. Inclusive, eu tenho até amor para mais do que essas duas famílias. e dinheiro também. O conceito totalmente desviado. Conversar com uma pessoa assim é complicado, né? Quando eu falo sobre deixar pai e mãe e imagine o resto, eu convido casais, especialmente jovens casais, a discernirem, inclusive, estudo. Porque você, deixar coisas que não têm valor é uma coisa. Deixar coisas que valem é outra. Para quem a gente ama muito, eu deixo coisas que valem muito. Eu digo, cuidado, porque alguns casais hoje estão separando, porque um dos dois decidiu fazer mestrado, fazer doutorado, um dos dois decidiu fazer uma pós-graduação ou outra faculdade. E que não é errado. Isso não é errado, só que isso não pode ser feito mais sem acordo. Porque uma vez que casou, uma só carne. Uma só carne. Um mais um é um. Como também alguns empregos que aparecem para alguém e às vezes vem conversar comigo, é que eu recebi uma proposta, só que o emprego é na outra cidade. Eu digo, você tem estrutura e outra coisa, você quem vai dizer isso, é sua esposa ou seu esposo é quem vai dizer se você tem estrutura para isso. Se o casamento de vocês tem uma base suficiente para que isso aconteça, porque se não tiver, não vale a pena. Enquanto a gente partilhava aqui, talvez algumas pessoas aí no chat, tem um, ah, mas quem ama confia. Eu acredito, quem ama confia, mas também quem ama cuida. Eu acredito que isso é, não é vigilância, mas é cuidado. É estar junto, é não dar oportunidade ao ladrão. É verdade isso. Hamilton, falamos muito para os pais. E agora para aquele filho que está testemunhando isso, o que você diria? Porque você já passou por isso. Se você está aberto a me escutar, naquele tempo eu não estava tanto aberto a escutar ninguém. E não tive oportunidade de alguém realmente que dissesse, ó, é por aqui. Tá certo? Eu digo, você pode ser a parte mais atingida, mais vulnerável, mas a parte mais doente não é você. Você não é a parte mais doente. E isso vai evoluindo no coração da gente, a gente vai compreendendo a frase de Jesus, dizer, eu vim para os pecadores, não para os justos. Eu vim para os doentes, eu não vim para os que têm saúde. Porque a parte doente, a parte pecadora é a mais doente. Falava-se que a sua mãe dizia já agora no final da vida, o seu pai foi quem mais perdeu. Isso. Papai perdeu muito da nossa vida, porque ele perdeu as melhores alegrias de uma família, formaturas, nascimento de netos. Papai perdeu bastante. Casamento dos filhos. Casamento, tudo isso ele perdeu. Não participou, porque optou por outras realidades. Mas, para um jovem, eu digo, o seu pai, a sua mãe, podem ter até mais idade, devem ter mais idade até. Tem mais idade, mas eles são mais doentes. Existem realidades que é o filho, a filha, que vai ajudar pai e mãe. Não tem para onde correr. Claro que eu peço a você que raciocine. É isso que você quer fazer com a sua vida? Achei interessante que eu fiz um... Eu sempre vou para escolas. Até ontem, essa mesma escola me ligou para eu poder ir fazer trabalho com pais, alunos, professores e funcionários. Eu faço tudo isso em escola. Aqui em Fortaleza, já estive várias vezes, no Santa Cecília, muitas vezes. Eu ia por aqui ver, nos visitar. Então, eu venho assim, aí pediram para eu atender uma jovenzinha que estava muito revoltada. Revoltada por demais, porque o pai tinha feito algo terrível para ela. E ela disse que ia envergonhá-lo. Só que ela perdeu o equilíbrio e começou a gritar, dizendo, ele vai ver, vou envergonhar ele. E era gente de classe um tanto conhecida, gente conhecida. Ela dizia, todo mundo vai saber que a filha de doutor fulano... Ela dizia coisas terríveis aí. A direção da escola levou ela para uma sala tentando acalmar e ela gritando, querendo envergonhar todo mundo e me pediram para eu fazer. Eu estava lá o aconselhamento. Cheguei lá, ela estava em dócil. Ela gritava. Ela estava transtornada, fora de si. Ela dizia, ele vai ver, todo mundo vai saber que a filhinha de doutor fulano está grávida e não sabe nem quem é o pai. Eu não vou saber nem quem é o pai. Ninguém vai saber, nem eu vou saber. Ela dizendo que ia fazer as maiores loucuras, né? Aí eu fiquei assim, parado, olhando para ela. Fiquei assim, olhando para ela. Aí botei a mão assim no rosto dela e disse, é isso que você quer fazer da sua vida? Ela desabou num choro e fez. Não. Aí eu digo, minha filha, o que aconteceu? Era tão tolo. Ela tinha se comprometido a ir para um show com todas as amigas e o pai na hora disse que ela não ia, não. Ela disse que ele envergonhou ela, agora ela ia envergonhar ele dessa maneira. Por que citei esse exemplo? Porque às vezes nós estamos nessa mesma perspectiva. O jovem descobre coisas do pai ou da mãe, ou da casa. Ou não aceita um não, como nesse caso. Não aceita um não, porque hoje está difícil aceitar não, né? O menino, aceitar um não está tão complicado. E o não educa muito mais, o não é muito mais providencial. Mas eu digo aos jovens, olhe, pare um pouquinho. Pense o que é que você quer fazer da sua vida. O seu pai e sua mãe não determinam a sua vida. Não pode deixar determinar a sua vida. Pare um pouquinho. E tem que pedir a Deus ajuda. Tem que pedir ajuda a Deus. sozinho a gente não pode. Aí vem a música. Sozinho eu não posso. Porque realmente para um jovem, um adolescente descobrirem certas coisas, encontrarem certos aspectos dentro de casa, descobrir que um pai é drogado. Descobrir que uma mãe trai o pai. Isso não é uma coisa simples. Para um jovem não é coisa simples. Às vezes que é um criminoso, como já atendemos jovens aqui, descobrem, de repente, são surpreendidos por um pai que é preso e aquela decepção. Mas, Hamilton, temos 18 minutinhos ali. Deixa eu ver aqui que tem muita coisa ainda, gente. Eu falei, Hamilton, tem que ter parte 1 e parte 2. Mas, vamos lá, aquele jovem saiu de casa, não tinha experiência de Deus, mas aí vem, né? Esse sozinho eu não posso mais. Eu queria muito que, mesmo que brevemente, que você relatasse aquela experiência daquele primeiro encontro com Jesus. Como isso aconteceu e aquela frase que marca demais, né? Quando o padre falou, levantou aquela hoste e disse, é ele quem faz feliz. Porque tem uma saída, tem solução. Eu falo, sem Jesus é beco, sem saída. Mas com Jesus é caminho, é solução. Eu tive uma grande graça. Fui levado a um encontro de jovem, uma Semana Santa. Semana Santa de 1981. Eu nunca tinha feito retiro, nunca tinha feito nada. Não era de... Nem primeira comunhão eu tinha feito. Então, era alguém de fora. Mas houve uma graça. Deus enviou os seus anjos e envia mesmo. Alguém que eu não conhecia conseguiu me arrastar para um encontro. E eu fui. Cheguei lá perdido, perdido, cheio de mágoa, ódio, ressentimento, fora de casa. Entendeu? Aquela sensação de que tudo culpado era papai e tudo que acontecia, a razão, era aquela. Entendeu? Qualquer coisa que dava errada foi porque, claro, houve aquele momento onde eu desejava mesmo que papai morresse, porque se ele morresse eu voltava para casa. Aquelas coisas loucas de jovem, um jovem, isso não é natural, não é... Não quero normalizar isso, mas é fruto de um momento de conflito, de dor, de raiva, de ódio. E eu estava naquele momento e naquele retiro que eu fiquei lá foi muito interessante. O pregador muitas vezes dizia aqui é um jovem que tem muita mágoa de pai e precisa perdoar, mas eu via outro chorando e dizia não é comigo não, deve ser com ele. Fugia daquela palavra que vinha, mas na celebração final, na missa final, o padre já entrou falando alguma coisa, alguém tinha dito a ele. No começo eu pensei que tinha mais gente, mas depois eu pensei que só tinha eu. Ele dizia assim, eu sei que aqui é um jovem que não fez primeira comunhão, hoje você não vai poder receber aquele que faz feliz, você não vai receber aquele que pode lhe fazer feliz, mas um dia você vai recebê-lo. E começou a missa, não me disse muita coisa, eu fiquei no meio daquele grupo, até eu percebi que não tinha ninguém que se manifestou, então eu disse, é que só sou eu que não posso aqui, e fiquei quieto. Mas na hora da elevação, ele realmente fez algo muito lindo. Ele levantou a óssea e disse, eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que faz feliz. Ele usou essa palavra, essa palavra feliz é muito, tanto que muitas músicas minhas, tem essa palavra feliz, tá? Até músicas populares que tem palavra feliz, eu gosto, gosto muito. Então, ele falou aquilo e quando baixou a óssea, disse, eu lamento muito esse jovem não poder receber hoje aquele que faz feliz. Eu percebi que ele queria, como que ele queria que eu tivesse a condição de receber. Mas eu sei que você não pode, mas você em breve vai receber. Aí eu desabei num choro. Ali foi o encontro da luz com as trevas, eu fui iluminado, eu tenho aquela fase, aquele momento da minha vida como luz que brilha nas trevas. Hoje eu sei que São João disse que a luz brilha nas trevas, mas os homens preferiram as trevas à luz. Ali não, eu escolhi a luz. Aí eu queria a luz, inclusive porque ela fazia feliz. Eu queria, eu precisava ser feliz, eu tinha muitos dons como tenho, muita graça, mas feliz mesmo, eu não me sentia feliz, eu estava muito infeliz, eu precisava ser feliz. E aquela palavra do padre tocou meu coração de um jeito que eu desabei num choro na sala. Só que foi crescendo o choro e eu comecei a chorar muito alto. Ele parou a missa e disse, alguém podia tirar esse jovem daqui? Depois eu converso um pouco com ele, aí eu não conseguia andar. Mas ele parou, foi uma pancada, um choque de luz com trevas, com amor, com ódio, alguma coisa aconteceu ali que eu não conseguia me levantar. A hora da graça. Foi a hora da graça. Tanto que me tiraram, me botaram assim, saíram me apoiando com os braços nos ombros dele, me deixaram embaixo de um coqueiro, onde eu chorei e eu não conseguia segurar o choro até terminar tudo. Ele nem teve tempo de conversar comigo, foi embora. Quem estava no retiro arrumou as coisas e eu fui embora chorando o tempo todo. Um momento de uma cura profunda. Hamilton, em seguida, você partilhava que, então, fez uma catequese, uma catequese bem singular, mas fez a catequese. Recebeu Jesus Eucarístico e sim essa certeza de que não estava mais só, sozinho não posso mais. Tinha alguém com você, tinha Jesus com você no seu coração. E aí, nesses minutinhos finais, vamos chegar, porque quem está em casa deve estar ansioso assim. Mas e aí? E como é que ficou essa história do Hamilton com o seu pai? Como é que foi o grande finale, né? Como é que foi o final dessa história? Como é que tudo se deu? Conta pra gente. Perdão, aconteceu ou não? Pela graça da Eucaristia recebida, pela graça de uma paixão pela Bíblia que eu comecei a ler de maneira muito enlouquecida até. A palavra de Deus falava muito comigo e eu fui questionado na dimensão do que faltava. Perdoar papai. E eu até então evitava ele de todas as maneiras, em rua, calçada, não ia na minha casa, ia ver minha mãe no trabalho, meus irmãos na escola. Eu estava ferido ainda muito, mas depois daquela experiência, o incômodo aumentou. E eu entendi pela palavra de Deus e nas orações que já fazia que eu precisava resolver aquilo. E só se resolvia com perdão. Hoje eu sei que tem situações que só o perdão resolve. Não tem outro. Não tem terapia, não tem comprimida, não tem... Muito menos droga, muito menos essa dimensão. Isso não vai dar certo. Nada que busque como compensação vai dar certo. Vai jogando o problema pra frente, ele vai ficando mais complicado, vai ganhando raízes mais profundas. Era o perdão. E como eu precisava perdoar, demorei um pouco ainda, lutei, não tinha medo de me aproximar, mas um dia eu vi meu pai na porta de um restaurantezinho pequeno chamado Rizomar, lembro do nome, conversando com um amigo assim, bem de longe eu digo, é ele. E de longe, bem próximo do trabalho de minha mãe, e eu maravilhosamente tocado por Deus, eu atravessei a rua, me aproximei dele, sem ele perceber. Já bem pertinho, quando ele me percebeu, eu disse, benção meu pai, como é que o senhor está? E ali, ele se afastou um pouco, ficou assim olhando pra mim, acho que sem acreditar, né? Já fazia muitos meses que eu não falava com ele. E aquela mão estendida assim, que ficou no vácuo, ele não pegou na minha mão, mas eu insisti, digo, benção meu pai, como é que o senhor está? E aí desabei num choro ali, no meio da rua mesmo, acho que o amigo nem entendeu, ele ficou assim olhando pra mim, eu caí num pranto mesmo ali, mas foi tão bom, é aquilo que eu tenho como libertação. Parece que, parece não. A sensação é que correntes se partem, grades se abrem, uma sensação de liberdade que você não sabe explicar. Eu tinha vencido, sabe aquela sensação de você ter vencido o maior desafio da sua vida? Aquilo que você pensou que não conseguiria e você conseguiu. E não dependia do outro, né? Não, não, não depende. Não dependia do seu pai. Ali, inclusive, eu sei que eu falei com o papai, não pra que ele mudasse, não pra que ele melhorasse, não, não, era uma necessidade que tava dentro de mim. Aí eu descobri que a necessidade de perdoar é de quem tá magoado. A necessidade de perdoar é de quem tá ferido. A doença tá com quem guarda a mágoa. E ali eu dei aquele perdão e foi tão maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa que eu nunca mais pude ter. Tanto que eu digo constantemente, o risco é você ficar viciado em perdoar. Porque perdoar é algo tão pleno que faz você se divinizar. Deus é perdão. Porque Deus doa totalmente. Deus dá tudo. Não troca, não vende, não empresta. Deus dá. Ele dá porque ele tem pra dar. E perdoar é esse ato total. Eu dei... Sabe aquela questão de eu querer resolver aquela situação? Sabe uma coisa? Eu vou resolver isso. E resolvi mesmo. Em nome de Jesus, com a graça de Deus sempre. Tava resolvido aquilo ali dentro de mim. Tanto que depois eu fui ver o papai e ele me maltratou de novo. Eu voltei. Eu insisti. A partir de então que eu fugia dele antes, era ele que fugia de mim. Onde eu encontrava com ele, eu me dirigia pra ele, eu já falava, eu já ia. Eu não tinha mais nenhum constrangimento com ele. Era ele que tinha comigo. E foi uma graça de Deus. Não pude mais voltar pra casa. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, uma grande graça aconteceu. Deus abençoou minha vida. E no futuro, um pouco distante, papai ficou muito doente e pediu ajuda. E quem ele chamou? Ele chamou a mim. e perguntou, disse assim, eu tô precisando de um filho que cuide de mim. Cego, sem poder andar, fora da família, porque toda a família foi expulsa de casa. Papai teve que a polícia segurar ele pra que toda a família saísse. Muito machucada, muito ferida. Os filhos todos arrebentados e doentes. Mas ele ficou com a casa que era nossa. E naquele momento, eu pude entender pela palavra de Deus que eu precisava dar um passo na fé. Eu pensava que, Hamilton, licença, claro que a gente não pode afirmar isso 100%, mas você conseguiu perdoar, estar aqui e assim, com tudo aquilo que Deus foi realizando em você e através de você. Eu me lembrava do seu irmão que passou também por todo esse drama e faleceu tão jovem de um câncer. Claro que a gente não pode afirmar que foi por isso, mas a gente sabe que a falta de um perdão gera inclusive um câncer. E 35 anos seu irmão faleceu. Eu digo isso aqui porque, quem sabe, às vezes a falta de um perdão gera doença, gera enfermidade. E é possível que ele tenha ficado doente. uma coisa muito linda. Eu pude apresentar Jesus a meu irmão. Tanto que ele dizia, ele viajou comigo dando testemunho muitas vezes, esse irmão de 35 anos. Que benção. Como eu tive a graça de apresentar Jesus pra ele, ele bem doente já e muito magoado, muito ferido, porque o papai chegou a bater nele ali tomando quimioterapia. Papai, foi difícil. Foi ele quem chamou a polícia porque teve medo pra que a polícia segurasse o papai. e ele dizia assim, meu irmão, ele tinha muito carinho por mim, meu irmão, você me apresentou Jesus. Eu digo, você tá me ensinando como é que vive com ele. Porque ele realmente morreu aos 35 anos. Mas reconciliado. Sim, ele conseguiu se reconciliar com o papai. Glória a Deus. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Não é compreender porque não se entende tudo. Conseguiu perdoar. Mas ele conseguiu. Perdão, como você fala, é uma doação total. Não é venda, não é contrato, não é empréstimo, é uma doação total. Ele morreu livre nessa graça, né? Por isso também quando eu vi papai naquela situação, senti compaixão porque quando você perdoa, você não tem mais aquele negócio de bem feito, se mereceu, quem mandou fazer, tá vendo o que é que dá? Não tem isso mais. O perdão realmente, tô falando de perdão. Sim. Perdão, aquela graça que Deus nos dá e que concede a gente a graça também de realizá-lo. Porque realiza a gente. E era preciso provar isso em ato concreto. Então você levou o seu pai pra sua casa, Amilson? Sim, ele morou comigo mais de um ano até falecer, mas papai morou comigo, com minha família, com a Mônica, meus filhos. Como foi essa experiência, Amilson? Maravilhosa. Foi grandiosa. Houve muita transformação. Aquele filho que foi expulso da casa do pai, agora é movido a acolher o pai na sua casa. Foi tão interessante quando eu disse a papai, ele disse, tô precisando de um filho que cuida de mim, eu me propus a reunir meus irmãos e acolhê-lo, mas não em casa. Vamos pagar alguém pra cuidar dele. Era, ia assim, ia mesmo, colocar uma enfermeira, tudo mais, tava bem doente, morar em outro lugar que a casa tava muito bagunçada, mas ele disse, não, não é isso que eu quero, não. E aí, ainda bem que ele tava cego, se eu posso dizer assim, porque quando ele disse, eu quero morar com você, quero morar na sua casa, eu tenho certeza que eu mudei meu semblante ali, tomei um susto. O que eu pensei? Isso não pode estar acontecendo. Foi quando eu disse a você que duas frases me vieram que me acompanham até hoje. Eu pensei que já tava fazendo muito, tem hora que a gente pensa que já tá tão bem, né, já é tão santo, né, já faz algumas coisas tão, eu pensei que eu já tinha feito tudo que eu podia. Aí foi quando eu descobri quem acha que já fez muito, é porque ama pouco. Ou quem acha que já fez tudo, o coração endureceu. Porque quem ama nunca vai pensar que já fez tudo. Não vai mesmo. E quando eles querem morar na sua casa, digo, meu Deus, uma palavra de Deus saltou na minha mente muitas vezes, Eclesiástico 3, meu filho, ajude a velhice de seu pai, não o despreze só porque você se sente forte, porque a caridade para com seu pai nunca será esquecida. Vamos repetir, Hamilton, vamos lá? Eclesiástico 3? 3, é. Meu filho, ajude a velhice de seu pai, não o desprezes só porque você se sente forte, pois a caridade para com teu pai nunca será esquecida. Não tem desculpa aqui, se ele é adúltero, se ele é alcoólatra, se ele não tem desculpa. É pai. É pai, é pai, é o pai. Inclusive também outra palavra que me veio muito foi honra pai e mãe. Um dia eu disse, como é que eu posso honrar meu pai? Sabe qual foi a resposta que eu recebi no coração? Você esquece que quem precisa de honra é quem não tem. Honrar quem tem honra não tem mérito nenhum. Se você acha que seu pai não tem honra, honre ele. Dê a ele a honra. Aprendi muito. As lições de perdão na minha vida foram muito fortes e muito claras, mas foram muito libertadoras. Eu gostaria que elas se repetissem muitas vezes na minha vida. Então perdoar papai, acolher papai, foi uma bênção para mim, para Mônica, para meus filhos, para minha família toda. Esse ato de perdoar que é graça. Eu sei que é graça. Tanto que uma das palavras da Bíblia que eu mais gosto é 1 Coríntios capítulo 15 quando Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas a graça de Deus na minha vida não foi inútil. Quando ela chegou eu trabalhei muito. Por isso que eu trabalho mais do que todo mundo. Mas não sou eu não. É a graça de Deus em mim porque é graça mesmo. É graça, graça, graça. Gente, que graça esse podcast. Olha, nós ficaríamos aqui horas e horas partilhando. Quanta experiência. Quanta experiência com a palavra de Deus, com esse amor de Deus. Hamilton, profunda gratidão por você ter partilhado com a gente. Olha, quem deseja dar continuidade a esta conversa, a este bate-papo? Quem deseja encontrar o Hamilton? De repente chamar para uma missão? Conhecer a comunidade Boa Nova? Como é que a gente faz para encontrar vocês, para encontrar essa comunidade que tem feito um trabalho tão belo, gente? Trabalham com o acolhimento de pessoas, em especial dependentes químicos, não é isso? Hamilton também, agora com a nova missão, acolhimento também de sacerdotes também, ajudando aí os nossos sacerdotes também nesse caminho com Deus. Então, quem quer encontrar o Hamilton, a comunidade Boa Nova, como é que faz? Bom, vai poder acessar arroba com Boa Nova, arroba com Boa Nova. Você vai no Instagram, vai ter tudo e lá você vai ter as indicações todas. A comunidade Boa Nova é de Recife, como Casa Mãe, mas está espalhada em muitos outros lugares do Nordeste. E viajamos muito, eu vivo viajando, pregando, cantando. No YouTube, você vai encontrar pelo menos umas 60 pregações, minha 70 tem. Você botar lá a Milton, a Polônia, o Filho, você vai encontrar umas 60 pregações para a família, para casais, para tudo. Que benção, muito ensinamento. Isso, isso será uma grande graça. E, claro, se você for a Recife, pode procurar. ou mesmo nas redes sociais, você vai encontrar o telefone da comunidade, pode contactar. Espero que você não precise de ajuda para acolhimento, mas se precisar, estamos aqui. Estamos aqui. Será uma grande graça poder estar com você. Amém, Jesus. Gente, então vamos nos expedindo de você, esse podcast maravilhoso. Olha, compartilha. Não deixa isso guardado, não, porque a gente precisa dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Foi tanta graça, de graça, nessa noite. Espalhe esse podcast, essa boa nova, o máximo que você puder, para que famílias sejam esclarecidas, para que famílias possam viver o perdão, para que pessoas possam realmente hoje, a partir desta palavra que foi lançada, palavra de Deus que tem força e poder, é dar início a uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Foi uma alegria enorme estarmos juntos aqui. Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira porque tem mais podcast do Instituto Récide. Tchau, tchau.